Grande abraço pra você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar da 36ª rodada finalizada, o início da 37ª de amanhã e algumas notícias do mercado da bola, aposentadoria de alguns jogadores e saída de outros De bate pronto peço pra que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Bom, vamos lá, ontem na quinta-feira finalizamos a 36ª rodada do Brasileirão Na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Goiás de virada por 2x1 e com esse resultado o Goiás está matematicamente rebaixado O Cruzeiro empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense no Mineirão também ganhou um ponto importante, perdeu a chance de se livrar de uma vez por todas do rebaixamento E o resultado surpreendente, no Nabi Abichedi, o Bragantino perdeu por 2x1 pro Fortaleza que também chega a 48 pontos e se livra do temido rebaixamento Então, no fim dessa rodada, que foi extremamente boa pro Palmeiras que é o líder com 66 pontos O Botafogo vem em segundo com 63 O Atlético Mineiro também em terceiro, mas com a mesma pontuação 63 E o Flamengo na quarta posição também com 63 Absurdo o equilíbrio desse campeonato O Grêmio é o quinto com 62 e o Bragantino é o sexto com 59 E lá embaixo, na zona do rebaixamento Bahia é o décimo sétimo com 41 Goiás com 35, Curitiba com 30 E o América Mineiro com 31 Então, pelo menos vejo com o potencial de Cruzeiro, Santos, Vasco ainda brigando contra o rebaixamento Tenho a impressão que Corinthians se livra desse mal com essa vitória importantíssima diante do Vasco Bom, vamos lá Algumas notícias importantes dessa última rodada Acabou saindo ao público Que o Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians realmente vai se aposentar Então, vai fazer o seu último jogo diante do torcedor corintiano neste sábado contra o Internacional Felipe Luiz, do Flamengo, também vai se aposentar Então, no domingo, no Maracanã O último jogo do Felipe Luiz diante do seu torcedor A notícia que chega também é que o Rodrigo Caio vai deixar o Flamengo O Rodrigo Caio não vai se aposentar mas é um outro ciclo que começa O Luizito Soares também na Arena do Grêmio domingo contra o Vasco será o seu último jogo provavelmente com a camisa do Inter do Inter, desculpe, do Grêmio Luizito Soares vai deixar o Grêmio e a torcida está lamentando bastante Então, alguns jogadores já estão aí projetando novos ares para suas carreiras e outros chegando ao final do seu ciclo Lembrando que a 37ª rodada começa já neste sábado Corinthians e Internacional na Neoquímica, né, nas 18h no Mineirão, também no sábado porém, às 21h, Atlético Mineiro e São Paulo domingo no Maracanã, Flamengo e Cuiabá às 16h no Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense e começa um burburinho muito grande que o Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras também no final do campeonato com uma possível proposta irrecusável do Al Saad Nilton Santos às 18h30 Botafogo e Cruzeiro no Nabi Abichedi e Bragantino e Curitiba também domingo às 18h30 Arena do Grêmio Grêmio e Vasco jogo importante nas duas frentes também 18h30 Liga Arena Atlético Paranense e Santos esse também é um jogo decisivo 18h30 no Castelão Fortaleza e Goiás esse jogo perdeu a sua importância e no Independência América Mineiro e Bahia esse jogo tem extrema importância para o Bahia tentar aí se livrar do rebaixamento lembrando que o Palmeiras pode conquistar o título dependendo de uma combinação de resultados claro que matematicamente não dá para ser campeão com uma vitória e se Atlético Flamengo ou Botafogo vencer o Palmeiras ainda não é campeão matematicamente mas pelo número de vitórias e saldo de gols dificilmente isso iria se reverter na última rodada mas é claro que o campeonato está se desenhando aí para o Palmeiras conquistar o seu 12º título mas sem dúvida nenhuma que vai ser uma rodada bastante interessante podemos dizer assim e sem dúvida decisiva e o último ponto que eu queria falar no vídeo foi o encontro do Filipão com o Tite no Maracanã o Flamengo perdeu em casa por 3x0 o Atlético Mineiro jogou muita bola e passou por cima do Flamengo mas essa rivalidade do Filipão e do Tite já vinha desde lá do tempo ali 2010 2011 onde o Filipão era técnico do Palmeiras e o Tite do Corinthians eles tiveram uma discussão e acabaram se afastando mas foi um reencontro aí que selou essa amizade que eles têm desde as terras gaúchas o Filipão tanto o Filipão quanto o Tite tem uma trajetória bastante parecida o Tite treinou o Grêmio o Tite treinou o Inter o Tite veio para São Paulo treinou o Palmeiras também num momento muito difícil treinou o Corinthians e foi multicampeão e chegou a seleção brasileira um trajeto muito parecido com o do Filipão que foi multicampeão no Grêmio foi para o Japão veio ao Palmeiras fez história no Palmeiras treinou o Cruzeiro foi para a seleção brasileira ganhou o título mundial voltou ao Palmeiras treinou o Cruzeiro novamente e agora no Atlético Mineiro então é um encontro muito legal tenho certeza que os dois se sentiram um pouco incomodados com essa situação mas a gente sabe que o futebol é dessa forma e podemos dizer que foi um encontro até carinhoso entre os dois e acredito que está selado de uma vez por todas o fim dessa briga entre Tite e Filipão ou dessa rivalidade e agora a expectativa total para amanhã e domingo que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro com margens para definição Palmeiras com grande chance de buscar o título três rebaixados e adefinidos e a briga ferrenha ali de Cruzeiro Santos e Vasco junto do Bahia para deixar de uma vez por todas essa zona do rebaixamento beleza? se você chegou no vídeo até aqui deixa o seu like dá essa moral para o canal DNA que está começando esse projeto se inscreva no canal deixa o seu like ative as notificações os comentários eu respondo todo mundo deixa nos comentários quem que você acha que vai ser o campeão quem que você acha que vai para o rebaixamento e sem dúvida nenhuma que sábado e domingo estaremos fazendo a cobertura da decisão aí do Campeonato Brasileiro tá bom? tamo junto galera galera tchau 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 tchau